O fato do Grupo ter essa segmentação, você acredita que essa razão dele já está atraindo o interesse do apoio de algumas empresas como Wall Street Institute? Olha, eu acho que um grupo, uma comunidade que em um ano consegue ter 1.200 mulheres, que tem suas carreiras consolidadas, que são pessoas que têm um poder de decisão dentro da empresa, que já estão num momento de sua carreira, onde elas conseguem, são compradoras de serviço, eu acho que elas representam, antes de tudo, um público interessante, um público estratégico. Mas eu acho que o grupo é um grande portal de negócios, então essas empresas também querem apresentar o seu produto, o patrocinador tem direito a fazer uma palestra de 20 minutos, de 30 minutos. Por quê? Porque como ele está sendo o esponso do evento, eu acho que não é nada mais justo do que ele se apresente e ele mostra o que ele tem para aquela comunidade. Quer dizer, está todo mundo ali querendo aprender. É mais uma pessoa que a gente conhece, é mais um fornecedor que a gente conhece, é mais um serviço. Então, se amanhã eu precisar, por exemplo, de mandar alguém fazer curso de inglês, é claro que o primeiro nome que vira a minha cabeça é o Office JT Instituto. Quer dizer, por quê? Porque eu tive um relacionamento com ele. Eu acho que as pessoas fazem negócios com pessoas. Então, através do LinkedIn, a gente conhece pessoas com as quais a gente pode fazer negócio posteriormente. Então, eu acho que existe toda aí uma estratégia de negócio atrás do grupo. Não é só o network, mas é a oportunidade de você conhecer fornecedores. Você ter um catálogo de fornecedores de serviços muito pessoal, muito seleto, muito qualificado. É assim que eu vejo o grupo, quer dizer, como um grande marketplace. Você estava dizendo que o grupo cresce a uma velocidade muito grande. Como é que você está vendo o futuro dessa comunidade? Olha, é uma coisa exponencial. Eu comecei mandando e-mail para algumas amigas e elas começaram a mandar para as outras. Esse fator multiplicador da rede é uma coisa muito interessante, né? E hoje a gente está aí com um pouco mais de um ano. A gente tem quase 1.200 associadas. Eu, assim, são pessoas que são do Brasil, de fora do Brasil. A gente tem gente na Austrália, a gente tem gente no Japão, a gente tem gente ali na Espanha. Enfim, brasileiros que estão morando lá ou pessoas que, de alguma forma, entendem o português e que se comunicam com o grupo e interagem com o grupo e postam discussões e participam dos assuntos que a gente coloca. Então, assim, eu acho que a rede tem essa coisa, né? As pessoas estão sempre ligadas a outras. E elas indicam, olha, participe, entre, eles têm um grupo. O grupo Mulheres e Negócios é o maior grupo feminino do LinkedIn. Eu acredito nisso, as discussões, as qualidades das discussões, aos membros, às associadas que estão lá, que têm conhecimento, que elas conseguem passar experiência profissional, pessoal. Elas conseguem passar esse tipo de informação que acaba enriquecendo. Eu acho que o conteúdo, o conhecimento coletivo, ele não tem preço, né? Quer dizer, quando você coloca várias pessoas numa sala, você não vai ter quatro ideias, você vai ter centenas de ideias e essas ideias, assim, elas são aproveitadas de todas as formas por cada empresa, dependendo do contexto que ela se encontra. Sempre vai ter alguém que vai achar aquela ideia fantástica, uma ideia que ninguém pensou antes, uma coisa original. Então, eu acho que sim, eu acho que as ideias, as pessoas vão porque elas encontram ali respostas para as suas perguntas, perguntas que elas têm dentro das empresas. É, quer dizer, é como se fosse uma grande biblioteca, né? De conhecimento, de experiências, de pesquisa, resultados de pesquisas. Então, a gente tem blogs, a gente tem news, a gente tem alguém que lê algum artigo interessante e coloca lá como um... Ali é um grande repositório de conhecimento, essa é a verdade. Então, tudo que é importante, que é interessante, a gente coloca lá. Por quê? Porque a partir do momento que eu li uma coisa que eu achei legal, e acho que todo mundo pensa dessa forma, coloca nessa grande vitrine que é o LinkedIn, né? Que é o Grupo Mulheres de Negócio e usa as ferramentas do LinkedIn, inclusive, para disseminar essa informação. O que é o Grupo Mulheres? Obrigado.